Dia das Crianças é só na quinta-feira, né? É feriado. E acabou sendo antecipado aqui no comércio de Rio Preto, né? Pra que os pais, os avós pudessem aí aproveitar o final de semana pra comprar aquele presente. E olha só o que o pessoal preparou pros visitantes, pros consumidores aí. São várias atrações na região central de Rio Preto, lá no Calçadão. Bom, aliás, deu a impressão que já seria até o feriado no Calçadão, né? Os visitantes foram surpreendidos com uma programação com atrações especiais para toda a família. Acompanhe. O Dia das Crianças abre a temporada de datas importantes para o comércio no último trimestre do ano. Por isso é considerada um termômetro para o setor. E pela forma como ficou o Calçadão de Rio Preto no sábado anterior às comemorações, dá pra ver que as vendas estão aquecidas. Mas se engana quem pensa que o dia foi só de compras. Uma série de atividades lúdicas e apresentações foi preparada. Resultado da união entre a CIRP, um parque aquático que fica em fronteira Minas Gerais, SimComércio e os próprios comerciantes do Calçadão. Nós temos uma equipe de recriação altamente capacitada e profissional. Ela é especializada a trazer e relembrar as brincadeiras verdadeiras. Então além de todos esses infláveis que vocês podem ver aqui, a gente também tem atrações para que possa trazer atrações pedagógicas e educativas e motoras para as crianças. Tem um evento que se chama Força Tarefa, que é do Calçadão, que são logísticos unidos que fazem esse rateio. E também com a gente faz essa força e traz o consumidor de volta para ser tão importante que é o Centro de Comércio de Rio Preto. As atividades foram realizadas por toda a região central. Na Praça Rui Barbosa um palco foi montado. A apresentação da banda regimental da Polícia Militar fez a alegria não só da criançada, mas também dos adultos. Acontece isso daí que você está vendo, essa maravilha desse evento aqui. O centro movimentadíssimo, lotado, tem de tudo aqui, show de mágica, personagens, tem água, refrigerante. Está um espetáculo, está muito bom. Personagens conhecidos passearam pelo centro. E como não é sempre que a gente encontra um super-herói de verdade por aí, muita gente aproveitou para registrar o momento. Uma equipe de recriação do Parque Aquático realizou brincadeiras com a criançada, que também pôde aproveitar bastante os brinquedos infláveis. É um parque aquático que tem como base trazer essa família para que ela gere memórias. E a gente está fazendo exatamente isso aqui, dando uma pequena amostra do que as crianças e os pais vão encontrar lá. Então, além dos brinquedos infláveis aqui, a gente tem aquelas brincadeiras de antigamente, que os nossos pais tanto falam. Nossa, que saudade, hoje as crianças ficam muito em telas e não brincam, né? A gente tem aqui, ó, o pessoal brincando ali, com bambolê, tem corrida, enfim, tem de tudo um pouco. Quem trouxe as crianças para o centro da cidade fez questão de que elas aproveitassem a oportunidade de ter uma manhã diferente e divertida. Vim dar uma olhada, os valores, né, de presente para eles e dar uma volta. A gente fica muito feliz de ver a alegria deles. Enquanto as crianças se divertem, os pais aproveitam para garantir os presentes. A expectativa dos comerciantes é que as vendas neste ano superem pelo menos 5% as da mesma data comemorativa do ano passado. E o ticket médio, ou seja, o quanto cada um deve gastar em média para presentear, está em torno de R$ 150,00 este ano. Eu sou comerciante, eu fico muito feliz de ter esse consumidor de volta ao centro da cidade. Você vê a praça está cheia, as lojas estão cheias. E a expectativa é positiva, assim, do consumo. E você vê que o consumidor já começou a antecipar a sua compra. Isso é muito importante para ter mais calma, ter mais tranquilidade na hora de negociar e escolher o presente para a criança. Bacana, que bom ver essa movimentação aí no calçadão de São José do Rio Preto, que é tradicional, né? Poxa, quem é daqui da cidade ou é da região, quem nunca foi aí no calçadão para tomar aquele sorvete, né? Muitas vezes a pessoa tomar um chopinho, se divertir, fazer suas compras, né? Então, é realmente um local que é tradicional e merece essa promoção, né? E a criançada merece também a felicidade, né? Então, parabéns aí o pessoal da organização, o pessoal que participou, né? Das atividades e que bom, que bom que a gente vê também o otimismo dos comerciantes e do público, né? Do público aí consumindo quando é uma roda, né? Vai rodando ali, vai gerando mais empregos, mais rendimentos, mais lucro aí para os comerciantes e esse tipo de atração é sempre muito bem-vinda da vida, né? A região central de São José do Rio Preto. Olha, olha o Homem-Aranha aí. Ei, que maravilha, a criançada gosta, né? Bacana.